Bem-vindos a mais um vídeo de Roblox e hoje eu preciso fugir da prisão! Então bora lá! Tô aqui com o meu carinha madeirão e eu tenho que ir seguindo as flechas pra fugir dessa prisão madeirona, hein? Bora ver! E vamos tentar fugir o mais rápido possível. Bora lá, galera! Já abri aqui, tô vindo por aqui e eu escolhi jogar sem ser em primeira pessoa, né? Eu gosto de ver meu personagem, olha que bonitão que ele é! Beleza? Pelo jeito eu tenho que vir por aqui, ó. Foi, foi. Vamos tentar ir rapidão, mano. Rapidão, rapidão. Foi aqui, beleza. Apertou o botão. Foi boa. Agora eu vim aqui, será? Ih, rapaz. Ah, não é aqui, ó. E aí, menininha? Ih, rapaz. Foi com tudo. Ih, quase que... Nossa, por pouco! Agora eu pego aqui. Beleza. Peguei a ferramenta e dou uns tapão aqui. Aí, ó. Tá facinho demais até agora. Tá muito fácil. Bora lá, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E aí, amigão? Como você tá, meu amigão? Que óculos maneirão. Bora lá. Sessão 2. Beleza. Nossa, guardinha! Ih, agora... Ih, ferrou, galera. Agora que o negócio começa a ficar difícil. Mas por que ele tá vindo pra cima de mim? Tá fazendo... Ô, louco! Que isso, manos? Foi legal pra eu ver como que funciona, né? Eu achei que o guardinha tava vendo meus inimigos aqui, meus amiguinhos. Mas não. Aqui eu preciso fazer. Louco! Louco! Tá, então será que eu precisava apertar aquele botão ali? Não sei, manos. Aí, guardinha! Ah, seu besta! Vou por aqui, então. Beleza. Será que eu subo aqui? Nossa, mas que difícil, manos! Pulou aqui e caiu, ferrou. Hum... Agora você pega. Ah, eu consegui abrir! Calma. Ah, vai me pegar. Hum... Tem que ser muito rápido, galera. Eu preciso ser muito rápido que ele tá vindo logo atrás de mim e cair. Putz, mas que bestão, hein, manos? Sai fora, guardinha, seu louco! Celular 5, celular 6... Boa, consegui! Ei, bestão! Sai fora! Beleza! Ah, eu tenho que ir pra lá, ó! Subiu aqui. Vamos com muita calma. Muita calma. É... Vamos até o canto aqui, ó. Agora eu venho aqui e pulo nesse. Nossa, quase que eu caí. Cuidado, beleza! Opa, vamos só em um lado, né? Já vim aqui. Pô demais, tá dando certo, galera. Aí aqui... Tomara que eu não tenha voltado pro caminho que eu vim, né? Ah, não. Ó, tô no banheiro masculino. É isso mesmo. Não pode entrar no banheiro feminino, não. Nossa, tá saindo um fedozão. Os caras tão... Será que dá pra ver? Vou abrir. Ah, não. Ah, olha isso. Nossa, que fedô, manos! Ah, não. Quer ver que tá vindo... Nossa, que susto. Achei que tava vindo o guardinha, é. Ele tá vindo. Vamos cair. Ih, rapaz. Ah, não. Tem que cavar aqui? Ai, que legal. Nossa, igual o Minecraft. Olha! Que massa, galera. Tô cavando aqui. Nossa, vou chegar num túnel super secreto. Caraca, manos. Carinha, tá... Surpreso. Onde eu me meti? Que loucura. Ih, rapaz. Quer ver que é o skim de toilet? Só me faltava aparecer o skim de toilet. Então, bora lá. Bora com tudo. Rapidão. Pulou. Aqui, beleza. Queima a bunda nas velas. Não dá pra ver como queimar as bundas nas velas. Foi aqui. Cuidado pra não cair na lava. E virar bolinha de lava, né? Ih, rapaz. Tá, aqui. Eu acho que não vai quebrar, não, né? Ih, esse quebra. Ai, ai, ai. Ai, ai. Consegui. Boa. Beleza. Nossa, que medo. Ah, tem os carinha ali. Tinha até esquecido que tem gente junto comigo, né? Mano, foi. Nossa, que difícil. Foi aqui. Foi aqui. Quase caí. E foi aqui. Oh, nossa. Eu fui eliminado. Que isso? Ah, não, manos. Ah, não. Tô voltando. Seu besta. Não vou voltar não, né, manos? O que eu preciso fazer? Ih, rapaz. Agora o negócio ficou louco. Tá, desvia aqui. Eu acho que eu tenho que ir pra frente, manos. Se eu fosse pra lá, ia ser muito fácil, né? Eu tenho que vir por aqui. Dá pra pegar essa tocha? Nossa, olha o tamanho da tocha perto de mim. Lá vem a bolota. Desvia bem. Boa. E vamos acelerar. Vamos acelerar. Caraca, vamos vir aqui primeiro, né? Dei a bolota. Veio com tudo. E saiu. Beleza. Agora eu venho correndo. É aqui. Boa demais. Consegui. Agora é só subir. Eu tô no estágio 9, hein? Tem gente que tá no estágio 15. Boa, amigão. Tamo quase chegando no final. Nossa, olha a guardinha. A guardinha tá me soltando uns peidos. Ah, não, mano. O que eu preciso fazer? Será que é aqui? Se não for aqui, me ferrei. Ih, rapaz. Hum, vou pra você pego. Nossa, e agora? Cara, eu vim daqui? Eu não lembro. Ah, não. Eu tenho que subir. Hum, vai pegar. Socorro. Ah, consegui. Mano, eu nem sabia que era aqui. Caraca, que difícil. Mano, mas jogar desse jeito, sem ser em primeira pessoa, é mais fácil, né? Eu acho que é mais fácil. Tá aqui, não dá pra passar. Bora por aqui, né, meu amigão? Olha meu sorrisinho. Que massa. Bora lá. É, respawn. Opa, o que que tá acontecendo? Nossa, que susto. Eu quase caí lá naquele buracão. Bora lá, amigão. Bora lá, meu amigão. Chegamos. Cafeteria. Treinamento de segurança. Isso, deixa eu dar uma olhada. Ah, aqui será que continua? Dá pra pegar um cafezinho? Que gostoso, meu amigão. Nossa, tomei um cafezão. Nossa, olha a minha velocidade. Que louco, mano. Tô super rápido. Nossa. Que legal, mano. Tá, chega na linha amarela e pula. Chegou aqui. Ih, rapaz, agora ficou difícil. Cara, eu tô com a super velocidade do trovão, hein? Foi tudo, mano. Acelerou, foi. Pulou, caí. Ah, não acredito. Caí, mano. Será que se eu tomar mais um drinkzão? Ah, não dá. Hum, eu queria ter tomado mais um drinkzão. Bora de novo, galera. Mano, eu não acredito que eu caí. Caí e tenho que fazer tudo de novo. Se bem que eu tava por aqui, né? Nossa, quase caí de novo. Tenho que pular bem na ponta, manos. Foi com tudo, foi com tudo. Chegou no amarelo e pula. Chegou no final e pulou. Chegou no final e pulou. Chegou no final e pulou. Chegou no final e consegui. Boa. Louco, o que é isso? Saiu num bafão de mim? Ah, saiu o café. Beleza. Hum, quer ver que tem um policial aqui, manos? Não tem, beleza. Tô no estágio 12. Tô quase chegando no estágio 16, que é o último carinha ali. O Mandrake. Beleza, cheguei aqui. Ah, aqui é onde os presos falam com os parentes. Caraca. Ó, se eu passar aqui, provavelmente eu vou morrer, né? Encontre um leather. Aqui não, beleza. Sala de armazenamento. Eu acho que é aqui que eu tenho que entrar, né, galera? O joguinho mostra tudo, manos. Beleza. Ah, leather é uma escada em inglês, né? Olha só, peguei. Caraca. Tô levando a escada, beleza. Ih, mano, ficou preso aí, seu doidão. Tá, eu tenho que trazer a escada. Eu acho que é aqui, né, galera? Ah, olha. Não tinha visto, mano. Beleza. É, soltou aqui. Agora a gente sobe aqui. O que agora, mano? Nossa, ferrou. Ah, eu tenho que deixar... Aqui, será? Nossa. Não vai ser muito fácil, não. Cadê a escada? Ah, é aqui, ó. Calma. Virou. Não tão fácil, não, mano. É assim mesmo, eu acho, ó. Chegou na ponta e pulou. Consegui. Ah, moleque. Bom demais, galera. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora continuar com Roblox, hein? Nossa, o ventão vindo. Deu um pulão. Que susto, achei que o vento ia me tacar pra longe. Oh, com o vento atrapalhar. Nossa, que difícil. Vamos lá, amigão. Seu doidão, vamos lá. Que isso? Beleza. Consegui. Tô no estágio 14. Tô em primeiro lugar. Alguém que tava na minha frente perdeu, galera. Foi com tudo, pulou. Foi com tudo, pulou. Agora pulou, quase caí. Vamos pela ponta aqui, ó. Pulou. Beleza. Ih, rapaz, aqui não vai dar, né? Ah, vamos por aqui. Nossa, quase caí. Ah, que fácil. Agora vem aqui. Nossa, quase caí. E tão louco vindo atrás de mim? Não, eu sou mais rápido, seu louco. Sai fora. Eu sou... Cai. Nossa, ele me passou. O doidão me passou. O doidão me passou. Ah, não tô mais em primeiro lugar. Olha, isso eu quero mexer aqui, manos. Eu vou mexer em tudo aqui, né? O que que fez aqui? Não sei o que que fez. Só sei que eu tô continuando aqui, ó. Cai. Meu Deus. Nossa, caí, manos. Ah, tá. Sorte que eu cheguei aqui. Fechar as válvulas. Vamos fechar as válvulas. Aqui já tá feito, beleza. Agora eu venho aqui. E acho que aqui eu vou me queimar. Só se eu vir aqui, né? Ah, não dá. Tá, ali eu já fechei. Então eu tenho que vir aqui. Ah, vamos por aqui, né? Ah, rapaz. Vem aqui e fechou aqui, beleza. Ali não. Agora eu venho aqui, subo aqui. Ah, eu tenho que fechar ali também. Nossa, mano. Só vir aqui e fechar ali também, ó. Apertou aqui, beleza. Agora eu fechei todas as válvulas. Agora eu volto e tenho que ir por cima, pelo jeito. Ó, fechou tudo. Agora eu venho e vou passar por ali, ó. Por ali em cima. Subiu aqui, subiu aqui. E foi bem feliz, galera. Ih, rapaz. Ah, não. Tenho aqui. Ah, beleza. Tá, agora eu venho aqui e pulo aqui. Ui, ah, quase caí. Beleza. Estamos no estágio 16. E pulou e entrou. Ah, caí, não acredito. Que susto, mano. Venho aqui e pulou aqui. Boa demais. É isso aí, amigão. Bora lá. E agora? Novo, voltei no mesmo lugar que eu tava? Nossa. Ah, louco. Que rápido, manos. Tá, vem aqui, ó. Que eu acelero e pulou. Acelero e pulou. Acelero e pulou. Acelero e pulou. Agora acelerou e caí. Manos. Nossa, voltou lá do começo. Foi e pulou. Foi e pulou. Foi e pulou. Foi e pulou. Agora vem aqui, ó. Chega bem na pontinha e pula. Chegou bem na pontinha e pulou. Pegou bem na pontinha e pulou. Nossa, de novo. Foi e pulou. Não posso cair. Se eu cair, eu volto desde o começo. Ai, ai. Nossa, quase. E cheguei todo estágio 17 junto com o segundo lugar, hein? E aqui? Louco, tô subindo? Que legal. Ah, não, mano. E agora? Louco. Caraca, manos. Ah, era aqui? Será? Não sei se tô voltando. Hum, será que eu tô voltando? Ah, não. Nossa, cheguei em outro lugar. Que teu carinha esquisito. Calma. Ih, vem atrás de mim. Esse é o chefão. Como que mata ele, manos? Como que mata o chefão? Nossa, ele tá com um negócio na minha cara aqui. Ah, ali eu pego ali. Hum, rapaz. Me pegou. Ai, meu Deus. Nossa, que ruim de ver. Aqui assim é melhor. Ah, aqui é fácil. Só ir tirando nele. Nossa, a cabeça é melhor. Eu tô tangando avacaxiço. Que legal. Corre, 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 corre. Onde que eu morro? Ah, vou morrer. Não acredito nisso. Ai, tô levando, mano. Meu Deus, que difícil. Ele tá ficando mais rápido. O Togo tá... Ih, ferrou, mano. Cara, vamos andando assim, de ré mesmo. Eu acho que é melhor. Vamos andando de ré e eliminando ele. Consegui. Aê, caraca. Boa, manos. Consegui. Taca o amiguinho ali, ó. E aí, amiguinho. Consegui. Era o chefão. Eu acho que eu finalizei, manos. Eu acho que eu finalizei o desafio e vou conseguir escapar da cadeia. Será que é isso? Será que eu venho aqui? Não, cara. Não é isso. Onde que eu escapo? Taca nas câmeras ali, ó. Agora, como foi pra escapar da cadeia? Ah, é ali, ó. Liberou. Que besta, bote. Você não viu? Liberou. E agora eu vou escapar da cadeia. Cheguei no último nível. Agora eu acho que eu vim na cadeia, mano. Eu acho que eu finalizei. Que isso? Tá, calma aí. Nossa, e agora, manos? Ah, tem uma escada aqui, abute seu besta. É só subir aqui, mano. Vamos lá. Sair. E finalizei o desafio. Sai, manos. Nossa, aqui que difícil. Caraca, que loucura. Manos. Ai. Não. Socorro. Caraca. Não é fácil, não? Louco. Vai, agora o último. Agora o último. Consegui. Consegui, manos. Será que aqui, estágio 21, eu acho que eu finalizei o desafio. Eu não acredito que ainda não finalizei. Caraca, que difícil. O que acontece se eu subir aqui? Respawn. Consegue os seus planos aqui. Peguei esses negócios aqui. Ih, manos. Ah, eu tenho que descer com esse negócio aqui? Nossa, cara. Pô, mano. Tem que pegar ali de novo. Que difícil. Tá, pego aqui. Beleza. Agora eu vou descer aqui. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Cara, eu acho que agora é só pegar aqui e colocar aqui, né? Beleza. E agora eu peguei aqui e coloquei aqui. Beleza. Finalizei. Usei plano de metal para passar a tire nas armas. Nossa, mano. Louco. E agora? Ah, tem que atirar nas armas. Beleza. Nossa, eu estou ferrado para eliminar esse carinha. Caraca, estou enfrentando o chefão. Que legal. Vai, rápido. Rápido, rápido. Boa. Nossa, que loucão. Vai ter que atirar nas armas. Que loucão, manos. Nossa, eu sou muito melhor, né, galera? Ó, vitória. Calma. Será que eu finalizei? Será que era isso? Será que eu venci, manos? Ah, eu tenho que pegar ali e fugir da cadeia. E vou conseguir finalizar em primeiro, hein? A galera não conseguiu fugir ali, não. Tá, entrou aqui. Entrei. Acelerou. Vamos lá, amigão. E agora? Estou fugindo da cadeia. Olha lá. Consegui, manos. Consegui. Olha eu aí, que massa. Eu acho que é isso. Ou não? Eu acho que eu finalizei, né, manos? Ah, tem que vir por aqui. Caramba. Acabar nunca esse jogo, manos? Louco. Ah, tem uma escada ali. Caramba, onde que eu vou subir, manos? Eu tô fugindo da cadeia ainda. Não tem guardinha vindo atrás de mim, não. Beleza, eu vou subir aqui na escada. Boa demais. Mas não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra apoiar a Roblox aqui no canal. E cair. Putz, agora toda vez que eu cair eu vou ter que voltar. É difícil, manos. Ah, vou tirar a arma, né? A arma atrapalha. Eu fico mais pesado. Foi até a bordinha e pulou. Foi até a bordinha e pulou. Foi até a bordinha e pulou. Foi até aqui e pulou. Foi até aqui e pulou. Agora pulo aqui certinho. Pulou aqui. Rapaz, quase caí, hein? Foi. 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 Beleza. Foi aqui e foi aqui. Foi demais. Agora eu vou subir aqui. Eu acho que eu vou fugir de helicóptero. Ah, moleque. Que legal, mano. Olha, cadê? Olha lá. Olha eu. Aqui. Manos. Vou pegar um close massa, hein? Olha lá. Missão concluída. Galera, eu consegui fugir de helicóptero e completar os 25 estágios desse joguinho madeirão. Galera, seguinte. Venci. Caraca, que legal. E virei guarda. Nossa, que massa. Venci e virei guarda, manos. Caraca, aí dá pra escolher, ó, todos esses carinhas aqui, ó, pra jogar. Mas eu preciso comprar eles. Olha que legal. Começa com esse. Daí tem a veinha. Rapaz, tem a veinha, tem tudo esses carinhas aqui. Bom demais. Vitória. Se você gostou desse vídeo madeirão de Roblox, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.